salve salve galera boa noite estamos na área com o Felipe Miranda aqui também né Felipão salve salve galera Felipe Miranda da Backfront aqui a gente vai dar continuidade ao nosso evento de ontem né da Backfront Plus cara fala aí fala aí é isso aí né Felipão também no segundo dia da nossa jornada do programador mobile né onde o intuito é que a gente possa estar destrinchando aí bastante qual que é a jornada para quem quer se tornar um programador mobile iOS com uma carreira aí legal com uma carreira de sucesso que que pode estar seguindo né Fê e ontem a gente teve um papo bem bacana com a Tequita foi sensacional vários feedbacks bem positivos do papo da Tequita com Fê hoje a gente vai estar falando especificamente mais aqui da da trajetória que o Felipe teve aí durante esse período que ele é programador mobile OS não se assustem muito provavelmente ele deve falar muito aqui que quando tudo isso daqui era mato era assim desse jeito mas não se assuste tá o Felipe não é tão não tem tanta idade assim não e amanhã a gente vai ter o último dia da nossa semana do programador mobile só para lembrar vocês que ainda vai ter muito conteúdo com um convidado especial que é o moa e antes de começar o conteúdo vale lembrar todo mundo aí de curtir aqui a live se inscrever aqui no canal da Backfront que é super importante para poder estar apoiando aqui o nosso trabalho e incentivar né cada vez mais a gente poder estar compartilhando esse conteúdo aqui com vocês né Felipão exato exato antes de mais nada também dá um recado aí para quem estava acompanhando né o nosso Instagram ali e enfim a gente tinha uma live hoje que o Caio estava programado para vir né e ele não veio galera porque infelizmente o Caio ele ele tá mal né tá passando um pouquinho de mal na verdade agora ele já tá bem mas ele teve que ir no hospital hoje e enfim não pôde comparecer aqui na live e imprevistos acontecem só porque eu ia contar a história dele aqui de como ele saiu de garçom para cofundador da Backfront e programador IOS né mas a gente conta isso numa outra live no outro café não tem problema nenhum importante é que ele ele tá bem tá se recuperando e logo logo ele tá de volta aí eu mesmo pedi cara não vai se cuida melhora na volta a gente faz isso outra semana não tem problema nenhum eu toco aqui eu e o Ian não tem problema porque aqui não tem tempo ruim né pode chover canivete a gente a gente segue aqui é uma outra coisa também que eu queria colocar cara é agradecer a galera que que participou ontem a o pessoal que deu feedback nos grupos eu recebi mensagem no privado a galera agradecendo eu só falando a backfront melhor escola de IOS tá até lá no Instagram tá no Instagram é verdade né é não sou eu falando tá lá no Instagram mandaram lá a caixinha e não e e não foi a gente tá foi aluno mesmo foi foi gente que aí fala vocês escreveram não né se a pessoa tiver aqui ela pode até falar que foi ela que publicou mas enfim eu queria agradecer porque pô é um projeto muito bacana que a gente tá fazendo aqui e eu realmente fiquei muito feliz com o qual a gente foi acolhido com a galera tá acreditando aqui no projeto e cara então a gente tá com quantos alunos já estamos com bastante bem mais do que a gente esperava imaginava mas é só o começo é só o começo cara o Ian não vai falar o número mas assim superou muito superou muitas expectativas que a gente estava ali inicialmente e com certeza vem muito mais para que a gente possa transformar positivamente esse mercado aí de programação mobile IOS inicialmente e programação mobile no geral aqui no nosso país né a gente vai chegar lá cara a gente vai chegar lá e com ajuda de vocês da nossa audiência e dos nossos queridos alunos certamente falando em audiência galera vamos lá ajuda a gente divulga essa live aqui para as pessoas que que vocês acham que poderiam estar aqui que aprenderiam o que poderiam fazer parte aqui do projeto da back front plus é não esqueçam aí de deixar o like também eu só tô vendo ali que tem 15 likes a gente já tá com 34 pessoas na live aqui então é bom vamos deixar like aí porque quanto mais vocês interagem mais a live fica legal deixem perguntas aí também eu vou tentar ser o mais didático possível aqui hoje falando como é que eu fiz para 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 chegar onde eu cheguei e como é que a gente construiu é a nossa carreira né e até chegar na parte da back front também que eu acho que é um negócio bacana de compartilhar porque já que vocês estão entrando para o time é legal vocês saberem como é que esse time foi criado né então exatamente exatamente olha lá ó o Wesley já tá reclamando aí ó hoje quem tá no backstage é o Will é ó ainda não liberaram o meu acesso a back front o Wesley manda mensagem para a gente lá no 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 Insta que aí a gente tenta ajudar tá mas geralmente isso daí é a própria hotmart é que libera aí depende muito da forma que você pagou se foi com boleto foi com cartão isso pode levar aí até 48 horas se eu não me engano tá por exemplo se você tiver pago com com boleto não sei se é o caso mas enfim a gente é pode te ajudar lá pelo pelo Instagram chama a gente lá rouba back front academy já aproveita para seguir se você não segue e aí quem não segue a gente aqui também galera vai lá e sigam a gente no Instagram também e vamos lá perfeito tem uma pergunta aqui importante do Rafael antes da gente começar até que dia vai o desconto gente ontem a gente tá com ontem a gente disponibilizou a oferta super especial da do acesso anual da nossa back front plus 12 vezes 59 90 que vai ser válido somente até hoje tá 23 59 então quem ainda não garantiu o seu acesso é a back front plus nunca mais vocês vão ver a gente disponibilizando nesse acesso da back front plus hoje nesse valor nunca mais então gente aproveitem só até hoje a 23 59 e o preço para vocês terem acesso por 12 vezes 59 90 depois das 23 59 já já vai ali para o valor de 79 que a gente vai estar disponibilizando que a gente vai disponibilizando somente até o dia 15 beleza então o o outro e não você o Ian Alejandro aí já mandou um eu e minha esposa já estamos estudando o cara boa aí sim boa galera quem a quem não se matriculou recomendo muito que faça a matrícula o preço promocional de 59 90 aí que o Ian tá disponibilizando só vai até as 23 horas e 59 minutos de hoje tá a partir de amanhã a tabela muda e depois de amanhã aí aí o Ian vai falar quanto é que vai ficar tá é e para quem já conhece o nosso trabalho sabe que quando a gente a gente quando lança né lançamos com preços promocionais e depois a gente vai para o valor que realmente era o curso a gente tem o histórico disso por exemplo como eu falei ontem o no curso do view code descomplicado e o view code avançado nós fizemos dessa maneira depois não adianta chorar lá falar ah queria o desconto tá até contei essa história ontem né que a gente lançou propositalmente numa black friday cara mas vamos lá vamos para o conteúdo lá agora de preço falar exato vamos para o povo quer saber né isso ó e tem uma pergunta aqui que o Alisson Menezes já mandou que eu acho que dá para a gente iniciar aqui né nessa jornada nessa trajetória que para que o pessoal de fato o intuito aqui hoje é que muita gente tem sonhos muita gente tem perspectivas e na maioria das vezes na internet as pessoas acabam trazendo muito conteúdo do que fazer mas não dizem o que fazer né de fato e aí o intuito hoje é através da tua história é justamente a gente poder mostrar ali algo prático algo que você não acha que tem que fazer mas que de fato você realizou no seu dia a dia sejam eles erros ou acertos e uma um bom um bom começo disso é justamente essa pergunta aqui que o Alisson fez o Alisson Menezes de como foi a tua a tua jornada no início até conseguir ali o primeiro Mac e de fato Codaf fala um pouco aí de como que foi esse início a origem se tu é herdeiro se não é como é que é é bom vamos lá quando eu comecei o que que acontecia eu trabalhava numa empresa chamada Impacta Tecnologia para quem conhece ali é uma empresa de cursos muito muito famosa né hoje é não tanto mas na época ali 2011 2010 era bem 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 famoso e cara não tinha grana para comprar Mac né mas lá surgiu um curso de iOS e que eu falei meu eu quero eu quero fazer esse curso aí só para vocês entenderem para dar um pouco de contexto eu só trabalhava na mais impacta por causa que era uma forma que eu tinha de ter acesso aos cursos tá então isso também foi uma decisão tomada que eu sempre falo para as pessoas gente não foca no dinheiro não foca no dinheiro como lição aqui de fato o que eu fiz foi eu tinha um trabalho que na época eu ganhava mil e oitocentos reais no no meu um dos meus primeiros trabalhos aqui em São Paulo e eu era aquela galera que fazia a pesquisa de rua saca ficar bordando as pessoas na rua para fazer pesquisa eu era esse cara aí e eu ganhava mil e oitocentos reais e eu lembro até hoje cara chegava na faculdade com juro para vocês era um papelzinho parecia aqueles aqueles papelzinho de biscoito japonês que vem com o número da Mega Sena só que no meu caso veio com o e-mail do RH da impacta e aí a pessoa chegou lá me entregou tava na faculdade na época e aí falaram olha cara a impacta tá contratando e tal é para estágio e a impacta na época era meu todo mundo que estudava tecnologia queria estudar na impacta mas mas os preços eu não tinha condição eu mal conseguia pagar a faculdade quem dirá pagar um curso na impacta aí eu virei é cara a vida do brasileiro como ela é né a real é essa né quem vê hoje né não conhece a história né mas hoje a gente vai contar um pouco dela aqui e aí eu lembro que eu fui e lá eu cheguei e cara era um processo que tinha quatrocentas quatrocentas quinhentas pessoas fazendo o processo e aí foi muito legal porque eu falei mano quatrocentas pessoas para uma pra eram acho que oito vagas eu falei meu irmão esse emprego aqui vai ser ó top eu não quero nem não vou nem perguntar quanto é que eu vou ganhar de salário meu irmão quatrocentas pessoas para oito vagas não a gente tá falando aqui de pelo menos uns três mil reais de salário é isso né só pelo processo e o processo ele tiver um mês cara fazendo entrevista toda semana eu falei meu irmão tô 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 entrando aqui é emprego público aqui né eu lembro até hoje quando eu passei eu fiz o processo todo sem saber quanto que eu ia ganhar né e aí às vezes eu vejo hoje a galera falando ah mas poxa às vezes a galera desperdiçando alguma oportunidade porque o salário não enquadra né ou porque enfim outra coisa também galera não olhem pro salário velho não olhem para o salário existem moedas muito mais importantes do que o salário quando vocês estão começando isso é importantíssimo vocês entenderem tá então o que que rolou quando eu passei viraram para mim falar assim ah você passou você foi um dos selecionados eu falei pronto aqui ó meu irmão vai diga aí quanto é que é a bagatela cara juro pra vocês depois de um mês de entrevista quatrocentos candidatos oito vagas o meu salário era de quatrocentos quatrocentos reais quatrocentos reais cara e era pra fazer sabe o que vender curso que ninguém queria vender juro pra vocês era assim a gente a turma só rodava quando tinha coro mínimo ô Fê era tipo você ter que vender para quedas furado não tem aquelas dinâmicas que é você vender algumas coisas assim era isso que quase que impossíveis né cara surreal era isso cara então assim o que que rolou eram turmas que faltavam sei lá três duas três pessoas pra dar o coro mínimo pra lá rodar aí davam essa lista de possíveis interessados e a gente tinha que entrar em contato cara ficar ligando o dia inteiro pras pessoas pra oferecer os cursos pra oferecer os cursos pra oferecer os cursos que elas talvez fossem comprar né elas já em algum momento já se mostraram interessadas nesse curso aí vai uma segunda dica que é eu não vou ficar numerando porque eu não vou lembrar mais depois no final da live vai ser mas aí vai mais uma dica não interessa a tarefa que vocês vão fazer gente isso vocês tem que levar com vocês a você vai lavar uma louça lave da melhor maneira que você puder você vai lavar um banheiro lave da melhor maneira que você puder não interessa faça o seu trabalho bem feito eu lembro também que eu voltei pra casa né falei passei falei pra família enfim e a legal beleza próxima pergunta era quanto que você vai ganhar cara a hora que eu falei o salário eu só faltei ser chamado de doido você tem problema na cabeça como é que você vai largar mil e oitocentos reais de salário pra ganhar quatrocentos reais e aí vem um lance é aí do livro do pai rico do pai pobre né mentalidade do pai pobre e mentalidade do pai rico mais uma pra vocês é estejam em lugares onde vocês conseguem enxergar um horizonte maior do que o que vocês estão hoje então tipo é olhar e ter perspectiva de crescimento e e não e não só porque por exemplo você vai ganhar menos agora não quer dizer que isso vai ser sua realidade daqui alguns meses daqui alguns anos então eu fiz isso e cara em três meses eu fui o melhor vendedor daquele setor é eu fui efetivado eu era o único que trabalhava lá é é ao invés a carga horária de trabalho da galera da equipe efetivada era de oito horas eu era o único que trabalhava seis e eu também tinha que bater as metas assim como as pessoas que trabalhavam oito horas eu não conseguia trabalhar oito horas por causa da faculdade então o que a galera fazia em oito eu tinha que fazer em seis e eu fazia eu fui por vários meses o o melhor vendedor de lá também tipo competindo com os caras grandes e aí surgiu a quando o meu foco sempre foi ser efetivado para que eu pudesse fazer o curso porque enquanto eu fosse estagiário eu não podia então eu corri para ser efetivado para poder fazer o curso e aí quando eu fui efetivado eu falei meu beleza preciso vender para comprar o mac e aí eu eu porque surgiu o curso e eu queria fazer acabou cara que Deus eu sigo uma frase que eu sempre falo para os meus alunos aqui né que Deus é bom a todo momento a todo momento Deus é bom eu tenho um tio que sempre me tratou como filho e ele via ali o esforço que eu estava fazendo para comprar meu primeiro mac que pasme naquela época o macbook de mercado custava 3.500 reais na fast shop era era cara era barato só que 3.500 reais naquela época era muito mais do que 3.500 reais hoje né seria o equivalente acho que a uns 8 mil se a gente pegar a inflação essas coisas mas eu não tinha essa grana nem ferrando e aí eu virei o meu tio falou fez você quer você quer estudar e tal eu falei não eu quero muito a turma vai começar eu não tenho um computador e aí ele ah cara vamos fazer o seguinte eu vou comprar o computador para você e aí eu me comprometi a devolver o dinheiro para ele quando eu arrumasse meu primeiro emprego né e foi isso eu ganhei o Mac eu fui estudar e eu tinha ali um compromisso de cara quando eu arrumasse meu primeiro emprego eu eu iria devolver o dinheiro para o meu tio ele meio que me emprestou ali e me deu essa oportunidade e aí cara é um lance que sempre funcionou para mim é não ter plano B as pessoas falam assim ah mas você não está então você não se planeja não eu planejo o plano A é isso tipo não tinha plano B era cara beleza eu estou devendo agora aqui 3.500 reais para o meu tio eu não faço ideia de como que eu vou pagar essa coisa eu preciso dar certo e estudar para quem conhece São Paulo aqui a Impacta fica ali na Santos com a Campinas perdão fica ali na Avenida Paulista só que na mesma esquina da Avenida Paulista 1009 ali a da Santos com a Campinas tem o Starbucks e aí cara o que eu fazia eu tinha aula de terça e quinta segunda, quarta e sexta eu passava eu saia do trabalho e ficava quatro horas estudando no Starbucks eu evitava o trânsito e e podia estudar e aí foi quando eu comecei a evoluir de fato né então cara acho que foco e disciplina é a próxima dica para vocês não é fácil não não aí eu vou usar a frase lá do Ian né quando eu cheguei era do mato não tinha conteúdo no YouTube em PTBR né para mim eu pensei eu pensei que você ia usar aqui a aquela que é a sorte está do lado dos competentes né ah também 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 essa é uma muito boa que a gente que a gente sempre tem aqui do nosso do nosso lado né é mas é isso e aí eu comecei no começo a sempre focar no no básico como assim Felipe no básico eu nunca me preocupei em fazer aplicativo galera quando eu estava começando eu sempre me preocupava a entender as coisas que eu estava construindo esse é um outro fator que vocês precisam levar com vocês não é copiar app que vai te tornar um desenvolvedor bom é você entender o que você está fazendo é isso então tipo a minha o meu método que eu sempre fiz foi o que eu olhava pegava ali o computador colocava é o vídeo ou eu lia o tutorial e tentava fazer ou quando eu tinha a opção de vídeo com legenda né eu ia fazendo junto com o cara aí ia fazendo aí eu fazia uma fazia duas fazia três fazia quatro até eu conseguir fazer sem ter que olhar o que o cara estava fazendo enquanto eu não conseguisse fazer isso eu não parava e aí isso foi óbvio no começo era frustrante e eu realmente fazia isso pô se eu tivesse que consultar o que o cara estava fazendo eu voltava tudo do zero falava não vou fazer tudo de novo new project e vamos tá 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 até eu conseguir ah beleza não preciso consultar isso no começo era 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 importante porque fazia a minha régua ser elevada então cara eu aprendi a a a a entender como o código funcionava de uma maneira muito mais rápida por quê? porque cara era isso tipo pô eu não posso dar errado eu tenho que fazer isso aqui e aí a surgiu uma oportunidade na própria impacta até aí eu estava fazendo o curso né e aí surgiu uma oportunidade na própria impacta ela vira para mim e fala Felipe a empresa que está dando o curso aqui ela vai sair a gente tem outras turmas para ministrar você não quer dar aula aí eu cara eu não não estava trabalhando como programador ainda eu nunca tinha dado aula né aí é o lance né as oportunidades as oportunidades aparecem para quem está preparado aí eu bom o que eu tenho a perder bora bora vamos fazer pode vender aí curso que a gente vai fazer cara e aí eu taquei fazer eu já tinha terminado né a primeira turma que eu estava estudando eu pedi para fazer de novo para eu poder focar mais em como ia funcionar didática essas coisas comecei a procurar cursos de oratória para para poder me comunicar melhor em em público e aí enfim eu não vou entrar muito nesse viés porque aí acaba indo para a minha carreira de professor e o foco aqui do evento é é desenvolvimento mobile né é mas o fato é que depois de um tempo quando você trabalhar muito o seu hard skill você vai ter que sim passar pela parte de soft skill aonde você vai ter que desenvolver falar em público é autocontrole inteligência emocional só antes de passar para para essa segunda parte eu acho que a gente tem muita gente que ou está começando que principalmente está começando nessa jornada de programador iOS certo e eu acho que vale a pena antes de passar para essa segunda fase se possível dar mais uma reforçada nesses pontos chaves assim que você nesse momento inicial foi extremamente importante aí para você eu anotei aqui a questão de de fato ter o foco diversas e diversas vezes o quanto que a gente não responde aqui pergunta das pessoas de pessoas falando assim poxa estou estudando iOS e uma outra linguagem estou estudando Android e uma outra linguagem tem diversas e diversas perguntas e às vezes o cara não fica bom nem numa linguagem nem outra e isso acho que pode até dificultar de certa forma um pouco do aprendizado dele sim sim dificulta certamente a ideia para quem está começando é sempre escolher uma tecnologia olhar para essa tecnologia e comer essa tecnologia com farinha pronto depois você estiver lá comendo ela com farinha o peixinho frito aí você fala beleza deixa eu ver aqui uma outra para vocês terem uma ideia até hoje eu não mudei de stack e nem pretendo e nem faltou emprego né é exato pronto tipo gente é isso aí ah você coda em Android não ah quer codar não também é difícil se manter atualizado em uma linguagem quem dirá que você tiver que olhar para duas não faz sentido a não ser que você ah não eu quero conhecer porque é um desejo pessoal meu aqui eu quero ter pô total apoio vai lá cara se você tem tempo e disponibilidade para isso e força de vontade pô quanto mais stacks você conhecer melhor mas eu sempre faço analogia do pato né o pato ele é uma ave que não nada bem que não voa bem que cara faz nada bem é um pato entendeu tipo se você tentar ter várias funcionalidades acaba que você não é boa em nenhuma delas né então você tem você tem que falar assim ó beleza eu posso conhecer outras tecnologias óbvio que você pode você deve conhecer outras tecnologias se fizer sentido para você mas uma você tem que falar assim ó essa daqui eu me garanto essa daqui meu irmão pode fazer chuva sol neve manda para cá que eu resolvo e se é referência né de fato disso e principalmente por um segundo ponto que eu acredito que é um dos fundamentais que a todo momento a gente responde essas perguntas você sempre reforça que é justamente a questão do aprender os fundamentos e não ser simplesmente um replicador né entender o porquê das coisas que estão sendo realizadas como se fosse uma analogia né da construção de uma casa começar pelos fundamentos e não pelo teto digamos assim não pelo telhado então esse é um é um segundo ponto que você sempre reforça por aqui várias e várias vezes a gente responde essas perguntas aqui da audiência que essa parte dos fundamentos acaba sendo ali fundamental e é o que a gente acaba focando principalmente aqui nos ensinos que a gente acaba realizando exato a ideia é que como eu falo muito aqui também quando você não tem ali alguém que te fale o caminho das pedras você tende a por exemplo começar a construir o telhado antes de ter a fundação da casa por isso que eu sempre reforço ah dá pra você aprender sozinho claro que dá cara óbvio que dá você pode comprar livro você pode ver vídeo no youtube tem o próprio canal da backfront você consegue aprender claro que consegue mas nunca vai nunca vai se equiparar com o lance de você ter alguém ali olhando pra trilha que você vai seguir pra que você possa aprender a fazer as coisas na ordem e da maneira correta então eu acho que aí fica uma outra dica que é procure mentores indiferente galera você vai ser aqui na backfront ou aonde você quiser zero estresse com isso a gente sempre gosta de falar que quem tá aqui é porque quer estar aqui não é porque a gente pediu pra ficar não cara você gosta da gente boa vamos junto mas procure um mentor né você precisa ter alguém que te oriente e que fale te aponte a direção certa aí como você vai chegar no objetivo aí é com você eu fiz muito isso com o Caio o Caio é eu sempre brinco aqui que o Caio é um case de sucesso né o Caio pô a história dele também é é incrível assim era um cara que com com 17 18 anos era garçom velho ajudante de pedreiro então pegamos o Caio e cara é isso eu mentorei o Caio pessoalmente durante 5 meses com projetos reais com com cara problemas reais que aconteciam mesmo eu literalmente peguei um projeto meu e falei Caio a gente precisa fazer o prazo é esse tudo que você precisar tirar de informação comigo você tira mas quem vai fazer é você né e cara ele fez ele fez o app apanhou chorou reclamou a frase nossa aqui até hoje né que as vezes ele vem olha aqui que legal que eu fiz aí a gente vira pra ele e fala sim cara você quer o que um abraço do seu trabalho ele pô não ganhou elogio não mas hoje hoje como o Caio como o Caio tá doente só pode falar bem dele viu ele tá doente inclusive o pessoal manda energias positivas aí pro Caio pra ele ficar bem logo exato exato ele vai ficar bem vai sarar rápido até porque terça-feira ele tem água se ele não sarar eu vou lá buscar ele no Poranga Caio você tem até segunda na semana que vem pra sarar tira aí o que você tem que tirar e resolve já era sim mas aí galera voltando aqui pro pro conteúdo né quando eu e aí depois eu comecei a dar aula e aí quando e aí foi um lance que eu aprendi muito que eu falo aqui pra vocês que é ensinar é a melhor forma de aprender eu sei que pra quem tá aprendendo às vezes fica soa como pô Felipe mas eu nem aprendi como é que eu vou ensinar é que você aprende ensinando pratiquem isso né ontem cara eu recebi uma mensagem muito legal não sei se o o o David de mim tá aí é mas ontem quando acabou a live pô muito depois que acabou a live acho que era uma da manhã ele me mandou mensagem falando né que tava muito feliz com 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 nosso lançamento agradecendo e aí ele ele me contou lá uma história né que tipo ele ia parar ele ia desistir ali de virar desenvolvedor e aí ele viu uma mensagem que a gente mandou num grupo que a gente tem do WhatsApp e uma mensagem que eu tinha mandado e tal e naquele dia ele decidiu criar o canal e aí ele só veio me agradecer ontem falando que ele evoluiu muito e que ele virou desenvolvedor iOS né e que agora ele tá indo pra uma oportunidade muito melhor enfim e aí veio agradecer e aí eu falei cara continua tipo eu apoiei pra que ele continuasse fazendo o os vídeos do canal dele inclusive eu falei eu repito aqui eu assisto os vídeos do canal dele já vi vídeo tá então cara pra quem não não segue aí deve iOS deve de mim vai lá segue o cara apoia o trabalho do cara porque ele ele teve a coragem de quando tava começando a aprender pôr a cara na câmera e gravar e colocar lá no YouTube e não é qualquer um que faz isso e olha o que esse tipo de coisa gerou pra ele outras oportunidades e hoje ele tá bem no trabalho que ele que ele almejava então assim às vezes vocês não se enxergam ali mas comecem a fazer eu acho que dar o primeiro passo é mega importante pra vocês começarem aí daqui a pouco a gente tem 30 canais de YouTube em PTBR eu quero mais aqui é isso exato e essa questão de ensinar pra outras pessoas eu sempre quando tô aprendendo alguma coisa a Camila acaba aprendendo junto comigo que é a minha esposa que diversas vezes eu acabo ensinando pra ela compartilhando com ela às vezes quando ela já tá cansada de ouvir eu mesmo pego e tento explicar aquilo que eu absorvi aquilo que eu entendi e dentro do mercado iOS de desenvolvedores o LinkedIn ele acaba sendo uma ferramenta extremamente eficiente pra que vocês possam tá realizando isso muitas vezes compartilhando os projetos de vocês compartilhando o aprendizado que vocês tiveram compartilhando uma determinada visão ou percepção de um assunto que vocês têm que pode ser concordando ou discordando de alguém que produza conteúdo e até mesmo justamente pra poder contribuir com essa comunidade por isso que eu acho que o Filipe sempre fala muito né poxa cada vez mais canais de YouTube melhor que cada vez mais a gente vai estar disseminando esse conhecimento e cada vez mais a gente vai estar ajudando mais pessoas né e além de vocês poderem compartilhar esses conteúdos no LinkedIn pra poder tá se ajudando acaba sendo uma excelente vitrine ali pra que vocês possam já tendo alguns cases já ter de certa forma algo diferente de alguns concorrentes que acabam não tendo então isso acaba sendo fundamental pra quem é programador iOS o LinkedIn é uma ferramenta sensacional incrível e não precisa ser vídeo galera vocês podem escrever artigo escrever artigo também é uma forma de vocês aprenderem ah Filipe tô sem tempo cara reserva você tem tempo sim pega esse tempinho que você tá no Instagram leva um caderninho com você vai escrevendo você vai conseguir produzir dá pra fazer e é uma forma de você reforçar ali o teu o teu aprendizado tá depois que você aprende o básico né dando continuidade pô aprendi todos os fundamentos ali peguei variáveis peguei peguei classe aprendi sobre orientação objeto aprendi sobre solid cara beleza você pegou toda essa base ok aí você começa a olhar pra aplicativos então só depois de tudo isso é que você vai olhar e vai falar meu deixa eu criar aqui os meus aplicativos e vocês podem começar com aplicativos básicos porque a ideia não é fazer algo que seja mirabolante e assim se eu falar pra vocês quantas vezes eu já ouvi a frase tem uma ideia milionária aplicativo eu garanto pra vocês que eu já tava milionário tá se essas ideias realmente funcionasse então assim essa não é a preocupação que vocês tem que ter no início a preocupação que vocês tem que ter é cara vou dar um exemplo aprendi table view cara deixa eu pegar um app aqui que mexe muito com table view pra eu tentar fazer esse cara e ver como é que eu posso aprender com isso o objetivo sempre é reforçar aquilo que você tava estudando né então até quem tava ontem na live lá que a gente disponibilizou o board com a jornada vocês vão ver que os vídeos principalmente quando a gente tá falando lá de collection view e table view os vídeos que a gente separou tá em ordem e aí até por grau de dificuldade então você vai aprender primeiro a fazer os objetos que você precisa e depois você vai aprender recursos um pouco mais avançados deles então assim tá numa ordem cronológica que faz sentido tá e se você aplicar isso pra vários pra vários elementos e vários aplicativos uma hora isso vai começar a se tornar natural pra vocês e aí é onde você começa a entender a magia que é cara pô realmente eu sei programar realmente eu sei fazer coisas que eu achava que eu não conseguia fazer não ser o mago do terceiro milênio né exato exato eu gosto cara assim hoje eu tô numa posição de manager né lá no iFood mas cara vira e mexe ali eu tô é olhando código eu gosto de participar é porque cara codar é da hora é divertido você colocar é o que eu até falei quando eu vejo os meninos colocando o app no ar aqui na back front eu falo poxa não tem nenhum app não tem uma linha de código minha aí eu fico eu fico chateado não é possível eu tenho que fazer aqui não 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 e seguindo aqui dentro da tua jornada né você já conseguiu comentar um pouco do antes né até você de onde surgiu o início dessa conversa que é como foi que você conseguiu ali o primeiro macbook o aprendizado conseguiu ali trazer né quais são os principais pontos para que todo mundo consiga estar seguindo hoje em dia na sua época quando tudo era mato não tinha o direcionamento não tinha conteúdo muitas vezes nem em português hoje a galera tem acesso a diversos canais aí do youtube da back front da back front é um deles que pode ter acesso a conteúdo de extrema qualidade e ontem vale reforçar que a gente disponibilizou e o link está aqui na nossa descrição o board do trelo onde vocês podem acessar todos ali os conteúdos toda ali a trilha de aprendizado que vocês podem ter para poder seguir mais ou menos essa jornada de conhecimento que o Felipe comentou certo mas Fê avançando um pouquinho aqui a gente falou das bases dos fundamentos e agora acho que vai dar a pena a gente entrar um pouquinho mais no tema que você ia comentar que poxa estou seguro estou mandando bem no código sou um cara realmente diferenciado agora eu preciso tentar entender um pouco mais e equilibrar a minha parte de soft skills de como eu lido com outras equipes de como eu lido com outras pessoas que é um ponto uma bandeira que a gente levanta bastante aqui também sim sim o que eu sempre falo é que parte da tua carreira vai depender do quão você também trabalha o outro lado ninguém gosta de trabalhar com profissionais que cara não sabem ensinar o próximo não sabem trabalhar em equipe não sabem respeitar o colega eu digo até que em algumas situações isso é até mais importante do que o cara saber codar eu garanto para vocês por exemplo se algum desenvolvedor fere algum dos valores da empresa cara pesa muito mas esse cara pode ser quem for se realmente a empresa dá valor para os valores dela esse cara é mandado embora não tem não tem conversa então olhar olhar o teu lado pessoa e como você trabalha com isso ajude muito você a entrar no mercado a se manter ou a ter oportunidades que outras pessoas não tem e é engraçado porque eu vejo muitas vezes o cara fala pô mas eu sou um ótimo programador pô legal o que mais não mas eu já sou um ótimo programador tá bom ótimo programador eu acho é assim ah tá difícil de achar concordo tá difícil de achar mas assim tem beleza o que você tem a mais aí por que você realmente é um cara diferenciado fazer código eu posso ensinar qualquer pessoa a fazer código mas ensinar essa pessoa a ser uma pessoa gente boa alguém que você gosta de trabalhar ali do lado já é muito mais difícil né então assim eu vejo muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que algumas coisas na vida delas não andam e aí eu paro pra olhar pô cara não ando mas aqui olha como é que você trata as pessoas olha como é que você o que você já produziu pra comunidade por exemplo é uma coisa que eu bato muito assim vocês vão uma outra dica que eu posso dar pra vocês é cara faça alguma coisa pra alguém como assim Felipe qualquer coisa pega tipo ó a gente não tem os grupos lá no whatsapp a galera aqui que é assinante tá lá no discord cara vai lá e faz assim olha é é é pô bicho eu tô aprendendo isso aqui ó o que que vocês acham e aí começa assim a galera vai começar a interagir aí alguém vai lá vai mandar assim ah poxa eu tava tentando fazer uma tela de login e a tela de login não funcionou pô você tá sem fazer nada tá aí na frente do computador cara chama esse maluco lá no no na sala né de áudio compartilha a tela faz um código junto com o cara né tudo bem hoje hoje pode ser que esse cara seja um júnior que tá aprendendo também mas eu garanto pra vocês que amanhã esse cara pode estar numa empresa e ele vai lembrar de você que você ajudou ele lá atrás as pessoas quando elas são gratas ao que você faz a elas elas sempre vão lembrar e cara uma coisa que eu gosto muito hoje tipo de verdade assim todo lugar que eu fui eu saio de porta aberta as pessoas eu tenho um respeito pelas pessoas as pessoas tenham respeito por mim também tanto que cara é isso tipo hoje pô eu quero trabalhar em tal empresa muito provável que eu conheça alguém da empresa e eu não vou pelo aí é o famoso QI eu não vou lá no LinkedIn ou lá quero trabalhar em tal empresa beleza telefone fulano beleza aqui é o Miranda poxa cara tá sabendo de alguma vaga que tá rolando aí e tal queria me candidatar ah você quer vir pra cá quero poxa cara pera aí que fulano de tal vai entrar em contato com você né isso é um negócio muito bacana só que assim leva-se tempo para construir então comecem a construir isso agora cara parece idiotice mas não é as pessoas não fazem às vezes a gente fica olhando só os nossos problemas tipo todo mundo tem problema gente todo mundo ó vou contar uma novidade aqui pra vocês todo mundo não tem tempo pra nada tá todo mundo acha que o dia é tem poucas horas todo mundo acha que o dia é corrido todo mundo acha que o dia é é é é cheio de tarefas e que você é uma pessoa muito atarefada posso te contar uma coisa não é que você é uma pessoa muito atarefada não às vezes tá faltando organização e priorização nas tarefas que você tem que fazer no dia é outra coisa que vocês precisam colocar também quando vocês estão virando desenvolvedor priorizem o que é importante pra vocês ah festa balada no final de semana é importante então vai lá pode ir vá com Deus tá não tô falando que eu não ia não eu ia quando eu era mais novo agora eu vou mais não que eu ia já casando então não esquece nem dá conta mais né no outro dia você vai você dorme um pouquinho mais tarde não precisa nem tomar nada já tá moído né a gente acordou cedo dormiu mais tarde não vamos caminhar de manhã ah acordamos meio dia e aí choice choice escolhas escolhas aí né pessoal são escolhas são escolhas mas galera façam alguma coisa e realmente tipo é que você não faça todos os dias mas se você puder colocar aí na tua agenda pô tal dia da semana eu vou parar vou lá na comunidade ali pode ser a galera que é assinante aqui que tá lá no discord com a gente cara poxa vamos marcar ali pra gente é pôr um tema lá no general e falar sobre isso saca tipo estimula e eu não tô falando que é pra gente fazer não é pra vocês eu já tô no trabalho eu já tenho emprego né eu já tenho empresa enfim vocês é que precisam começar a colocar e imprimir a marca de vocês no mercado e aí ali é uma comunidade e aí eu tô falando da nossa mas você pode fazer isso cara pô fazer um um medium né um notion escrever algum artigo colocar no LinkedIn ó o Jonathan o Jonathan cara Jonathan vai participar do próximo evento presencial estamos fechando a agenda ele tá com uma palestra pros nossos alunos aqui no no evento que vai rolar dia primeiro acho que é primeiro de outubro o próximo evento presencial dos alunos do Bootcamp né e Jonathan inclusive trabalha comigo no iFood gente boníssima é eu acho que é o Jonathan é é o Jonathan sorrisão contagiante ele tem um trabalho muito legal cara eu vou trazer ele ainda pra trocar uma ideia na live com a gente de quarta-feira tomar um café mas tá lá comigo o Jonathan também trabalhando e e aí galera aí voltando quando você faz isso você começa a deixar uma marca e aí isso é massa é que eu sei que quem não fez ainda às vezes não tem a visibilidade tá mas eu garanto pra vocês façam e vocês não sabem o quão é bom ter pessoas que são gratas ao trabalho ou alguma coisa que você fez por elas essas pessoas vão lembrar de vocês se amanhã você encontrar ela em em algum lugar ela vai lembrar de você agora o vexame é quando você não lembra dela aí é o aí que já aconteceu tá já aconteceu poxa Felipe e aí beleza beleza cara tive aula com você tal ano aí eu porra beleza é pois é foi legal né foi foi bacana porque às vezes eu esqueço é isso tipo eu não lembro muita gente cara que a gente já deu aula então não dá não dá pra pra lembrar o Ian tão mandando aí que o convite do Discord expirou cara no e-mail aí acho que tem que mandar pra galera a gente já já atualiza a comunidade do Discord vocês podem estar acessando diretamente pela Hotmart tá na primeira aula lá do Comece por aqui a gente já vai pedir aqui pro suporte tá atualizando direitinho pra que vocês consigam acessar tá pessoal podem ficar tranquilos boa 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 é cara então depois que você começar a fazer isso né voltando a falar das questões de soft skills é é legal uma coisa que me ajuda muito uma dica é audiobook galera por incrível que pareça e agora eu tô tentando me doutrinar mais ainda que é cara ler um livro por mês que era algo que eu deixei de fazer devido a falta de priorização e não a falta de tempo né eu tô tentando mudar isso também tipo cara o que realmente é importante o que eu preciso fazer eu tenho que fazer né e o que eu tô fazendo que tá consumindo o tempo do meu dia né gerenciamento de tempo e priorização é algo que quanto mais sênior você fica mais você tem que entender disso então pô isso aqui é um problema que eu preciso resolver hoje eu posso resolver então vou resolver o Ian tem uma palestra sobre isso também que ele dá para os nossos alunos que é eu não lembro a técnica mas tem um nome né que você coloca lá nos quadrantes para você definir se é uma tarefa crítica se não é enfim eu não aplico com os quadrantes mas eu sempre tento fazer o exercício de cara é importante preciso resolver qual é o impacto se eu não resolver isso né ah não tipo não não respondeu nenhuma dessas perguntas ah beleza então não é importante vamos embora aí eu parto para outra saca e vou priorizando então chama chama a matriz de Eisenhower tá para quem tiver curiosidade depois dá um google para que vocês consigam estar priorizando as tarefas de vocês de acordo com a importância e com a urgência delas tá para que vocês consigam segmentar vê se você pega o link aí e manda para a galera no chat vou botar o vou botar o nome aqui que fica mais fácil para eles poderem pesquisar exato uma outra dica é construa um bom nome olha isso meu Deus meu Deus você tem que pronunciar essas coisas gente é provavelmente é o sobrenome dele você está zoando ele ele está se mexendo lá no ele já morreu pois é galera e aí ler livros me ajuda bastante tá e vocês tem que tomar o cuidado assim acho que o que vocês tem que medir é começo da carreira livro técnico cara é isso então clean code lá código limpo é cara padrão de projeto é isso mesmo meu irmão bota para comer que farinha isso aí porque você está começando você realmente precisa ter esses conceitos bem embasados pô passou por isso aí você começa a tirar o pé ali da parte técnico vai corrigindo depende depende da carreira que você quer seguir no meu caso aqui como eu sou estou seguindo a carreira de manager aí eu comecei a atender minha carreira um pouco mais para a linha de para a linha de gestão de pessoas e aí eu comecei a olhar muito mais soft skills também ah Felipe então você não coda mais não cara eu continuo codando mas aí você tem que começar a balancear as coisas a função que eu tenho hoje o cargo não é um cargo que tem que sentar ali na cadeira e codar mas é um cargo que tem que entender de tecnologia e das decisões que estão sendo tomadas ali no mobile então cara preciso me manter atualizado no mobile também tá mas aí você tem que ir ponderando se você continua sendo um cara técnico e você quer ser um cara técnico ainda assim quando você começar a assumir posições de liderança porque você vai assumir posições de liderança se você quiser crescer na sua carreira tá na maioria das vezes você vai subindo essa escadinha e aí sim eu ainda acho que trabalhar soft skills vai te fazer um profissional melhor tá porque se você não tiver essa soft skills dificilmente você vai ser admirado pelo teu time você até vai ser um cara bom tecnicamente mas será que você será um cara bom pra trabalhar junto aí tem diferença tem bastante diferença né então olhem olhem pra 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 esses pontos também começar a ponderar a carreira e andar de mãozinha dada ali é é uma linha que tem que andar de mãozinha dada gente não tem jeito quanto mais senhora você ficar mais você tem que entender de pessoas também tá porque o seu papel na minha visão tá não é que isso tá escrito em pedra mas na minha visão o principal papel do senhora além de entregar tecnologia é transformar a vida dos juniors e plenos que estão ali trabalhando com eles na minha opinião é obrigação desse cara se eu tenho um cara sênior no meu time a obrigação dele é formar outros sênior não é só entregar código só entregar código ele é um deve como qualquer outro agora se ele entrega código e forma pessoas aí aí esse cara é um chuchuzinho aí eu falo não esse menino aqui não pode sair do meu time nem ferrando até porque dificilmente você consegue eu acredito que evoluir ou seguir ali na sua carreira se você não tem alguma pessoa ali que possa de certa forma te substituir né ou até mesmo fazer um trabalho tão bom quanto o seu muitas vezes você não assilia não ajuda na formação de alguém que possa tá desenvolvendo esse trabalho poxa como é que você consegue avançar como é que você consegue tá evoluindo dentro da carreira e atingindo os objetivos que você quer sim 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 é galera tem que cuidar mas a dica é que pra quem tá aqui né pra quem já é é é assinou a Backfront Plus já vai ter essa esse direcionamento aí que tá enraizado com a gente né então acho que a gente pode até entrar aqui na parte né da apresentação pra mostrar pra galera isso exatamente eu acho que o o grande ponto né que a gente sempre acaba falando muito e reforçando faz muito parte do nosso DNA né é que tudo isso que a gente faz tudo isso que a gente desenvolve ele é por conta de um propósito né que é cada vez mais a gente poder tá ajudando sempre cada vez mais pessoas poder tá proporcionando que essa comunidade do mobile ou ios ela esteja cada vez maior cada vez mais forte porque o mercado precisa gente porque cada vez mais as pessoas cada vez mais as empresas elas precisam de profissionais que sejam qualificados pra poder suprir toda essa demanda pra poder suprir toda essa necessidade de de desenvolvimento de aplicativos que existe aí no mercado então esse movimento é um movimento que não pode parar proporcionou aí pro Caio pro Felipe o futuro aí que eu tenho certeza que quando o Felipe morava lá no interior do Maranhão ou quando o Caio vai me esplanar com o YouTube mesmo é pra falar eu tenho certeza que quando o Caio também estava ali na condição de garçom eu acho que eles imaginassem tivessem a vontade de ter um futuro maior com essa profissão de desenvolvedor mobile que proporcionou tudo isso pra eles coisas que eles nem imaginavam e pra contribuir e ajudar cada vez mais nesse propósito foi por isso que a gente lançou a Backfront Plus que é justamente pra que a gente possa atender essa necessidade desde quem está começando do absoluto zero até pra quem já está ali na sua jornada profissional e deseja se aprimorar cada vez mais vale lembrar que as faixas salariais que nós temos aqui dentro dessa profissão de desenvolvedor mobile iOS que aqui gente a gente coloca sempre a gente coloca sempre um ponto ali que a gente acredita que é bastante factível claro que existem remunerações que são bem maiores ao longo da carreira que vocês podem estar obtendo mas a gente prefere ser pé no chão ser bem factível justamente pra não ficar prometendo mundos e fundos aqui isso é um negócio que às vezes a galera me critica mas é possível fazer claro que é mas assim os números que nós trouxemos aqui são números que é a média que a gente tem aqui e que a gente sabe que dá pra fazer mais a gente tem aluno que entra por exemplo ganhando 7 mil reais é a maioria não são casos específicos eu tenho um aluno que fez aqui e entrou ganhando 10 o cara mas nesse caso já era um programador já tinha alguma outra experiência conseguiu mandar muito bem na entrevista mas cara no mínimo ali no pior cenário você sendo mediano você entra no mercado com uma faixa salarial em torno de 5 mil reais e aí você vai subir pra 7,5, 8, 9 ali como pleno depois você passa pro cenário a partir de 10, 11 e aí o céu é o limite hoje com possibilidade de carreira no exterior uma das profissões que cara eu lembro Fê e é surreal assim é incrível que durante o período da faculdade tinha ali a possibilidade que muitas vezes a minha geração tinha de ir pro exterior era o que? o Ciência Sem Fronteiras não sei se você lembra opa se lembra nossas amigas foram maravilha cara era era a possibilidade de atuar ali no mercado de atuar no mercado internacional muitas vezes voltava não conseguia um emprego e hoje em dia essa é uma das profissões que você consegue trabalhar no mercado internacional mesmo morando no Brasil o que é sensacional ou seja você consegue ter ali a remuneração em uma moeda extremamente forte com poder de compra bem maior do que a nossa moeda e ainda continuando no Brasil se esse for o seu desejo então uma outra possibilidade que essa profissão acaba proporcionando aí pra quem desejar tá atuando nessa área esse é o melhor melhor dos mundos né porque é você poder trabalhar pra fora ganhar a moeda de fora mais valorizada do que a nossa e viver aqui no país já imaginou você tá ganhando em dólar tá ganhando em dólar ou em euro que seja e continuar a gente já ganha a gente já ganha continuar aqui no Brasil sem deixar de comer o feijãozinho sem deixar de comer uma farofinha um churrasquinho de qualidade que só o Brasil tem então assim de verdade é realmente uma profissão que é apaixonante sim 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 o Alisson mandou ali mano atingimos o Maranhão cara olha aí Alisson meteu o Maranhão não é muito longe daqui onde é que você mora Alisson conta aí pra gente mas aí assim eu lembro dali de tudo que essa profissão proporcionou na minha vida então voltando ali pra questão de a gente começou a live falando pra vocês gente não olhem pro dinheiro isso aqui é um número que você pode chegar e você pode ultrapassar mas vocês sempre tem que ter na cabeça de vocês que isso é consequência consequência hoje não é mais o que me motiva não é mais o que faz com que a gente levante todos os dias faz com que a gente perca o sono né na madrugada planejando evento e cara o que a gente vai fazer no ano que vem como é que a gente vai movimentar essa comunidade como que a gente transforma mais a vida das pessoas como é que eu consigo chegar por exemplo em comunidade que precisa ali de incentivo na educação então assim não é mais o dinheiro óbvio como eu sempre falei é consequência as coisas acabam acontecendo né e sempre tenho isso na cabeça a melhor moeda que vocês podem ter no começo da carreira de vocês não é o dinheiro não é o dinheiro é o conhecimento tá aí com o conhecimento você passa esses valores aí tranquilamente vai com o pé nas costas exatamente cara e Fê conta mais um pouquinho aí pra gente pra quem não tava na live de ontem até mesmo pra reforçar pra quem tava e até agora não tomou a decisão o que que vai ter aí na na Backfront Plus ah será que eu conto cara bom pessoal primeiro a a parte que eu mais gosto dessa Backfront Plus aqui é a jornada eu tô entre ela e a e a e a live semanal pros assinantes mas essa jornada aqui é a gente pensou com muito carinho tá então esse esse curso em específico né ele ele tá ali sendo é é é pensado desde o início pra atender e entregar um conteúdo né que faça com que você saia do zero e você consiga é ser um desenvolvedor júnior tá poxa Felipe as pessoas me perguntam cara mas isso não é o bootcamp cara o bootcamp é um projeto é duas vezes por semana quatro horas por dia com um projeto final pra ser entregue com eventos até com um valor de investimento muito superior ao deste esse daqui é cara poxa eu quero né Felipe eu não tenho esse valor pra investir pra fazer o bootcamp mas quero muito me 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 tornar um desenvolvedor iOS desde o início é uma coisa que é um problema que eu sempre trago pro Ian eu falo Ian como é que eu levo o nosso conhecimento pra mais pessoas de uma maneira viável que faça sentido pra empresa que faça sentido pras pessoas que estão acreditando no nosso trabalho né então gente a gente realmente fez algo pensando no na prosperidade no longo prazo no nosso propósito de transformar as pessoas então é um curso que vai do básico até o nível onde você vira um desenvolvedor júnior e que você consegue sim é é participar em entrevistas e entrar no mercado até porque não somente esse curso você vai ter vários outros que estão embarcados com ele como o Swift descomplicado o ViewCode descomplicado o ViewCode avançado que só tende a somar nesse produto que é a jornada iOS do básico ao avançado então na plataforma você vai ter todo esse suporte e não bastasse só isso né você ainda vai ter ali as nossas lives semanais ah Felipe você vai parar de fazer a live no YouTube não galera a gente vai manter a live no YouTube porque eu adoro aquele café é muito gostoso e enfim o Jonathan tem que vir aqui fazer a live com a gente também os alunos que entram no mercado então assim não vou parar de fazer a live mas vai ter sim uma live exclusiva só para os alunos da Backfront Plus e essa live eu tendo a fazer um pouco mais técnica com um assunto específico vou dar exemplos aqui ah pô vamos falar de arquitetura ah vamos falar de padrão de projeto vamos falar de solid e serão aulas semanais que podem acontecer comigo ou com outros especialistas ou com nós dois a gente pode fazer essa mescla aí a ideia é que semanalmente a gente sempre bata ali um papo com quem é o assinante para vocês terem ali acesso a gente de forma privilegiada tá bom e além disso que pô a mentoria ali a live semanal para mim também é um baita diferencial é a cereja do bolo desse produto tá a gente também não para por aqui a gente vai desenvolver alguns desses módulos já estão inclusive sendo gravados como é o de arquitetura o e o trabalhando com testes a gente vai entregar em breve para vocês para que vocês evoluam esses outros módulos que são os de teste e o de arquitetura por exemplo que são os que já estão sendo gravados para serem entregues eles são já para a galera que já fez o bootcamp ou a jornada né tá fazendo a jornada terminou aí vem fazer esses outros aqui e um detalhe muito importante aqui galera quem tá aqui entrando no projeto agora acreditando nesse nosso projeto nessa nossa comunidade que a gente tá construindo aqui né a verdadeira Netflix do mundo mobile com um conteúdo totalmente PTBR até perguntaram no Instagram se a gente ia meter um espanhol né eu falei tá difícil fazer no PTBR do espanhol você me lasca e foi assim que o Felipe se inscreveu nas aulas de espanhol nas aulas de espanhol não né foi assim que ele tirou foi assim que ele tirou a legenda do La Casa de Papel tá maratonando novamente bem isso bem isso como é que sei prioridades prioridades e aí galera a gente vai lançar outros cursos tá essa é só a primeira leva a ideia é que a gente traga mais cursos pra dentro da plataforma e durante esse essa assinatura né enquanto você for assinante você não vai pagar nenhum real a mais pra ter acesso a qualquer curso ou a atualização que a gente colocar na plataforma né atualização dos cursos então pô precisou atualizar o curso lá a gente coloca enquanto você for assinante você não paga nada por isso vale lembrar também que foi uma coisa que eu não pus no evento de ontem né mas assim mais pra frente teve até gente aí colocando perguntas vão ter benefícios né que vão ser só pra galera que é assinante não vou dar spoiler aqui mas enfim o projeto tá só começando galera então recomendo muito que vocês façam aí parte dessa geração legacy né que é a primeira leva que tá entrando e acreditando no projeto mas a gente tá só começando pro próximo ano a gente vai voar muito mais alto e pode ter certeza que quem tiver aqui no grupo quem tiver aqui na nossa comunidade vai ter privilégios e benefícios que a gente vai contar ao longo do projeto mas esses cursos aí entram na plataforma em breve a gente já tá em processo de gravação e edição e terão outros inclusive gravados por mim gravados por outros especialistas gravados pelo Caio Jean Bruno o Moa o Doug tá aqui também enfim eu espero que vocês gostem bastante inclusive até a Tequita também vai dar vai participar vai fazer parte da nossa da mentoria né ela vai poder dar mentoria lá pra gente uma live né que a gente vai fazer só pra quem é assinante então cara já estamos fechando ali data tudo certinho com ela pra ela vir mas por quê? porque Carota Equipa é nossa embaixadora né então chancelando aí o nosso produto tô mega feliz com isso também acho que a gente pode até mostrar já disponibilizamos o site deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui pra quem não viu deixa eu compartilhar aqui com vocês só lembrando pra quem quiser se inscrever o link tá aqui na descrição do vídeo tá isso ó aqui tá o o o o o nosso site com o produto a galera que 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 tá fazendo parte do projeto né a nossa embaixadora que é a Tequita o Jean que já é professor nosso também que vai dar aula aqui né e contando um pouco mais do produto eu não vou entrar nos detalhes aqui pessoal porque enfim eu já tô falando pra vocês como vai funcionar né mas também tem aí depoimento dos nossos alunos falando pra vocês o quão é bom estudar aqui na back front tá e e e já mostra aqui ainda não opa 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 vou tirar aqui senão o Jean vai me bater é bom vamos pra próxima aqui a acabei comentando já dos instrutores né que são os instrutores que a gente tem aqui mais os parceiros o Moa a nossa embaixadora que é a Carol a Tequita e galera as aulas sim todas as aulas que a gente vai colocar de módulos aqui são aulas práticas pra você pôr a mão na massa mesmo tá então meu depois de tudo isso que eu falei né eu só vou lembrar vocês também que só aquele curso de view code aqueles dois módulos de view code mais um módulo de Swift já dá mais de 1.200 reais tá e aí a gente vai pegar tudo isso colocar dentro de um único pacote e vender né por 1.200 reais quem achar que tá caro coloca aí na nos comentários né mas assim a galera que já é nosso aluno sabe ontem até rolou treta no chat né que falaram lá tá caro tá caro o que tudo isso daí por isso daqui já assinei já né mas ainda assim como a gente tá trabalhando um lançamento de um projeto que a gente quer que dê muito certo e que a gente consiga crescer junto a gente negociou aqui com o Ian que é jogo duro viu a gente até ameaçou ele falou que se ele não mexesse nesse preço a gente ia chamar a Thaisa pra falar pra quem acompanha nossas lives já sabe quem é a Thaisa né e aí o Ian baixou aí pra R$79,90 pra quem comprar nas primeiras 24 horas então ainda tá contando né esse valor só ajustando R$79,90 até o dia 15 do 8 tá R$79,90 até o dia 15 do 8 tá e a questão das 24 horas que a gente disponibilizou ontem e vai terminar hoje às 23h59 pra quem acreditar já desde as primeiras horas nesse projeto quiser tá junto pra gente conseguir potencializar ainda mais esse mercado de desenvolvedores iOS pra presentear né nessa galera que tá acreditando no projeto já desde as primeiras horas nós estamos disponibilizando essa oferta aqui do R$59,90 que vai estar válida somente até hoje às 23h59 tá então aproveitem que nunca mais nunca mais vocês vão ver a gente disponibilizando esse valor aqui pra vocês nunca mais pra mim R$1200 já tava barato já mas beleza né e pra quem ah Felipe já comprei o ViewCode ou um dos modos ou seja sou aluno cara melhor você nem mandar essa pergunta aqui porque se você é nosso aluno e não comprou ainda e eu descobri quem é você vai ficar feio pro teu lado entendeu é isso brincadeiras à parte galera quem já é aluno vai receber no e-mail lá o cupom pra que você tenha desconto porque a gente também pensou num preço mais camarada ainda pra quem já comprou algum dos nossos produtos beleza show de bola vamos responder aqui algumas algumas perguntinhas galera vamos andando as dúvidas que vocês tiverem tem algumas coisas hoje a gente tem a gente tá chique demais eu ia falar isso a gente tá muito chique olha isso aqui mano tá doido a gente tá tá com super super chat tem que respeitar cara tem que respeitar manda manda mensagem pra nós no instagram pelo amor de deus manda mensagem lá vamos conversar que moral que moral que moral assinei a Backfront Academy muito bom poderia mandar um brinde pra quem assinou tipo uma caneca ou uma camisa vamos pensar a respeito vamos pensar a respeito ainda não tá no projeto lembrando que a gente tá estartando ele mas quem sabe isso vire algum benefício num futuro próximo aí pra galera pros assinantes pra galera do Legacy aqui mas vamos pensar não posso responder essa ainda hoje nem deixa eu responder isso aqui ao vivo online mas cara Anderson obrigado aí pelo super chat em breve a gente vai tá disponibilizando uma funcionalidade nova aqui que liberou pra gente tá preparando também coisas bem legais aí em breve aqui pro canal pra gelagem que a gente desenvolver tá obrigado aí novamente galera de verdade manda um oi lá no WhatsApp no Instagram também tem aqui o meu chará quando vão vender as camisas já quero olha aí olha aí cara a camisa da backfront tá pra quem já tá meio calvo também acho que o boné pode ser uma opção quem sabe a gente não entra no mercado da moda aí também pra poder incentivar a galera vai ser bacana cara se porventura se porventura algum dia eu esbarrar com alguém na rua e tiver com a camisa da backfront alguma coisa da backfront vai ser vai ser bacana viu galera vai ser bacana inclusive quem for assinante do backfront plus ou até mesmo pode colocar lá na primeira no começo por aqui tem um linkzinho que é muito importante vocês responderem pra que vocês coloquem sugestões de conteúdos a gente conheça um pouquinho lá de vocês e essa com certeza já vai ser uma sugestão que a gente vai estar anotando aqui tá boa um depoimento aqui da não sei não consegui decifrar acho que o maior problema com tanto conteúdo que temos é ter o direcionamento correto que é o que estava precisando e encontrei aqui na backfront muito obrigado cara muito obrigado fico muito feliz de sempre ouvir esses comentários é sempre muito gratificante principalmente por ser um dos principais intuitos aqui da gente poder dar esse direcionamento aí necessário pra vocês porque se vocês tem diversos feixes de luz mas não tem um foco você dificilmente consegue de fato trazer à luz aquilo que você quer né então por isso que é importante é um dos trabalhos que a gente desenvolve aqui seja através de conteúdos gratuitos ou seja também na verdade principalmente através agora da backfront plus e a última aqui do rafael cavallo tem tem aula de storyboard também vai ter como tirar dúvida terá como sugerir a aula fala um pouco mais sobre essa jornada muitas perguntas risos só né cara vai ter aula de storyboard vai ter aula de storyboard no jornada ios lá tem aula de storyboard a gente começa com storyboard e ver só na frente lá na frente do curso então cara vai ter tá bom a próxima é o que vai ter como tirar dúvida você pode mandar sim tirar dúvidas pela própria plataforma da hotmart você pode mandar comentários lá e a gente vai acompanhando tá fora isso quem é estudante da backfront plus também faz parte da nossa comunidade lá no discord e aí vocês podem conversar entre vocês ali alunos e claro a gente tá lá também na medida do possível a gente vai respondendo tá mas vale lembrar que a ideia da comunidade é que vocês se ajudem até pra vocês se conhecerem aí é muito alinhado com aquilo que eu vinha falando aqui de você fazer um bem pra alguém né então mas a gente tá lá na comunidade do discord também vira e mexe eu apareço por lá troca uma ideia entro numas numas calls que a galera tá esse já mesmo eu tava com o Léo era acho que uma e meia da manhã a gente tava fazendo um code review lá mas vale lembrar que isso isso não faz parte do produto tá galera do backpoint plus o que faz parte do backpoint plus é a comunidade tá então a gente pode ajudar vocês por lá também tá bom fala um pouco mais sobre essa jornada essa jornada muitas perguntas cara a a jornada acho que tá se referindo ao curso né cara foi pensado assim nos mínimos detalhes então tipo eu sentei literalmente falando cara se eu fosse começar hoje eu ia montar um curso que chegue próximo ao que a gente tem no bootcamp só que numa experiência um pouco diferente né gravada pra gente poder deixar mais acessível o custo né o investimento pras pessoas e aí cara pô bicho plancheta na verdade um app que eu uso aqui de browser e que é uma folha em branco e aí cara vamos pô o que que eu vou ensinar começo por onde pá você começa pra tu ter uma ideia de como baixar o Xcode então abaixo o Xcode configura vamos falar de variáveis depois opcionais depois um pouco de orientação objeto aí a gente começa vamos falar de polimorfismo encapsulamento herança beleza aprendeu toda a base da linguagem ok vamos começar a colocar elemento aí a gente passa pra parte de elementos então aí a gente começa a ensinar UI aí entra a parte de storyboard não tem ali viewcode ainda pô beleza aí tu vai aprendendo com storyboard vai fazendo alguns projetinhos junto com o Caio quem tá nessa aula é o Caio que tá nesse curso e na depois que você termina essa parte de storyboard conhece aí tu vai ver persistência você vai ver camada de networking vai ver arquitetura então a gente vai ensinar MVVM nessa jornada terminou a parte de MVVM arquitetura fez vários apps cara eu tô colocando aqui é óbvio eu não vou lembrar todos os temas de cabeça tá vai ver persistência de dados então tu vai ver cordeira cara vai ver firebase que fala pô a gente adora dar aula de firebase é um negócio que cara usa muito e vai fazer um projeto final que é um projeto de criptomoeda com layout todo desenhado o Will desenhou o layout tem animação tem figma até mostrei na live de ontem tá então assim cara esse curso tá ó animal tá assim um negócio realmente pensado pra vocês a gente tá terminando de 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 editar enfim mas já tem muita aula lá pra vocês assistirem ainda acompanhando e a gente vai lançando por semana as próximas pra que vocês possam concluir todo esse curso terminou ele aí você vai pra parte de 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 módulos mais avançados intermediários e avançados beleza tem uma pergunta que é importante também como um ontem a gente divulgou né que os dez primeiros que realizassem né a sua matrícula no Backfront Plus nós disponibilizaríamos aqui uma mentoria com o Felipe ou com o Caio que a gente iria divulgar até o dia 20 tá gente até o dia 20 desse mês a gente vai estar divulgando aí quem quem vai ser o ganhador ou na verdade os ganhadores né da mentoria tá galera pode ficar tranquilo que a gente vai tá divulgando tá através lá da nossa plataforma e também nós vamos estar entrando em contato com vocês através do e-mail que vocês se cadastraram lá na Backfront Plus fica tranquilo cara o que a gente promete a gente cumpre pode ficar tranquilo viu gente não não quero aqui só tem gente falando bem da gente é isso e vai continuar assim fechado gente excelente boa 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 acho que as perguntas aqui acabaram todas né galera queria agradecer a presença de todo mundo muito obrigado tá mais uma vez eu sei que muita gente que tá aqui na live já comprou a assinatura acreditou no projeto cara de verdade muito obrigado porque realmente a gente tá fazendo com carinho e com propósito pensando em construir de fato a maior comunidade iOS que o Brasil já viu e a gente vai chegar lá aguardem aguardem vai ser sensacional esse é só o primeiro passo de muitos passos que a gente tem dentro desse projeto e muito obrigado por confiarem na gente pra não perder o costume encerrar como sempre bora rodar valeu valeu galera lembra que amanhã tem boa amanhã acabei de mandar mensagem também pra ele perguntar se tá tudo certinho beleza tá confirmadíssimo amanhã e os bate papos com o Moa são sempre muito bons cara então venham que vai ter muito conteúdo bom pra vocês amanhã tá bom e aí acaba a promoção aí já era aí já era aí vamos pôr outro preço lá até hoje às 23h59 59h90 tá gente então aproveito que nunca mais vocês vão ver a Backfront Plus por esse valor falou turminha um abraço se cuidem até a próxima valeu tchau tchau gente tchau 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 tchau